GORGON 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 Tem call de alguém? Call de bossa nenhuma agora Viado, 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 dentro viado Tô atando um viado Armário, armário, agora é armário Joguei na LW Agora sim sai um clutch vei Nossa, tem que Tem que Um boletão Um boletão Um boletão Nossa, olha como que eu to jogando A gente só perde Olha mano Tem muita coisa que derraia aqui Que eu nem olhei Um presente para um amigo é muito mais importante Fazer Um presente para um amigo é muito mais importante Não, mas tipo Vou ocupar da pista Não, mas tipo Vou ocupar da pista Uhum 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 Um 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 Certo, eu posso dar um forte? Pra você ir? Branca, branca, subiu! o favor da branca ainda e aí e aí e aí e aí caralho o barco E aí 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 E aí